A sessão desta terça-feira correu normalmente na Câmara Municipal. O vereador Cleibe Moraes foi procurado para falar sobre o caso que está sendo apurado pela Controladoria da Prefeitura. O parlamentar pode ter atuado como funcionário fantasma. Além de ter uma cadeira na Câmara, ele é servidor público municipal e não estaria cumprindo a carga horária referente à função. Há mais de dois meses, ele estava emprestado para prestar serviços em uma cooperativa. Mas a suspeita é que ao invés de ir trabalhar, aproveitava parte do tempo para agendas políticas. Agora ele terá que abrir mão de uma das duas funções. Juntando os salários de vereador e servidor público, Cleibe recebe cerca de 30 mil reais. Procuramos o vereador no gabinete, mas ele não estava no local. Depois conseguimos encontrar o vereador no plenário. Tentamos falar com ele. Vereador. Ele passou por mim ali com o telefone no ouvido, fez que não me viu, nem pediu para eu esperar um pouquinho. Vou ver se ele fala com a gente. Os vereadores não quiseram comentar o caso. Ainda tentamos entrevistar Cleibe quando ele deixou a sessão. O vereador Cleibe, ele já deixou o telefone? Insisti. Desta vez, a servidora do gabinete disse que ele iria me atender. Ele vai falar comigo? Não, ele vai. Estou saindo aqui do gabinete do vereador Cleibe Moraes. Eu perguntei para o assessor dele, para o Lucas, para ele levar a pergunta para ele. Somente duas perguntas. Uma, se ele já havia se descompatibilizado, já havia deixado, pedido licença de algum dos cargos, né? Ou de vereador aqui, ou de servidor do qual ele é concursado na prefeitura. Para saber se ele ainda está acumulando os cargos, ou se ele já pediu licença de algum. E a outra pergunta que eu fiz é que caso fique provado, comprovado, que ele auferiu rendimentos, né? Não cumprindo o cargo horário de trabalho, ou seja, que ele ganhou não estando trabalhando, se isso ficar comprovado, se ele vai devolver o dinheiro. A resposta, segundo o assessor, é a seguinte, ele está vendo com o prefeito e assim que decidir, né, vai anunciar. Isso aí. Então, por enquanto, não tem nenhuma dessas respostas. Agora, eu vou sair aqui da Câmara Municipal, vou ao Ministério Público saber se alguma promotoria está fazendo essa averiguação desse caso, onde o vereador Cleibe Moraes supostamente teria agido como funcionário fantasma. A gente vai lá no órgão investigador. Na última sexta-feira, um decreto publicado pelo prefeito Rogério Cruz revogou o documento de março deste ano, que emprestava o vereador Cleibe Moraes, que é servidor concursado da prefeitura desde 1999. Uma reportagem da Record TV Goiás mostrou que realmente, num desses dias, Cleibe Moraes não estava no local de trabalho. Postagens do próprio vereador nas redes sociais mostram que ele cumpria a agenda política em outros locais, enquanto na folha de ponto, o parlamentar estaria trabalhando. Não é a primeira vez que o vereador Cleibe Moraes se envolve em polêmica como esta. Em 2019, o Ministério Público apurou uma suspeita de que ele estaria à disposição de outra instituição conveniada com a prefeitura, mas também sem comparecer ao trabalho. Já no ano passado, o parlamentar foi investigado por suposta compra de votos em troca de cargos na educação do município. Os dois casos foram arquivados pelo MP. O caso da suposta compra de votos, se confirmado, caracteriza crime eleitoral. Por isso, segue sendo investigado pela Polícia Federal. Por conta disso, mais uma vez, o Ministério Público deve abrir procedimento para apurar o caso. Será aberto um procedimento investigatório para apurar a legalidade ou não dessa acumulação de cargos. A promotora acredita que não existe compatibilidade de horários para que o vereador exerça as duas funções e, consequentemente, receba os dois salários. Por se tratar de uma capital, Goiânia, uma metrópole, uma cidade que exige muito dos vereadores, eu acredito que a dedicação tenha que ser exclusiva e, aparentemente, o cargo dele é um cargo de oito horas no município de Goiânia e aí haveria uma incompatibilidade. Se ficar comprovado que o parlamentar agiu como funcionário fantasma, ele pode ter que devolver parte do salário, além de responder criminalmente. A ação própria, a ação adequada, é para a devolução dos valores recebidos nesse período, que foram considerados indevidos, bem como responder até por uma ação de improbidade administrativa, dependendo do caso. Obrigado. Obrigado.